Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui do csgo.net com 335 dólares. E manos, hoje eu estou aqui para fazer uma loucura. Provavelmente esse vídeo vai dar bem ruim, mas já vou avisar vocês que pode valer lucrativo com um brinde de 6 a 30 reais. A 50 reais, na verdade, né? Se você depostar acima de 50 dólares, você escolhe. E manos, bem-vindo, faça o formulário aí para ganhar o brinde e já não começam as entregas. Ficou com a Gabi hoje aqui. A Gabi é assim, aquela Gabi lá do Discord lá que é chata, mas é gente boa. Vocês estão ligados. Dá um E aí, Gabi. Gabi, travou toda a sua voz. A sua tela está no YouTube para mim. Ah tá, vou arrumar. Mas dá um E aí, Gabi. Pronto, dá um E aí, Gabi. Salve, galera. E aí, guys. Estou com a Gabi hoje aqui. Vou fazer uma loucura porque ela me desafiou que eu vou fazer ganhar uma blog page no site. E eu realmente não vou conseguir porque não tenho blog page no site. Já tiraram a que tinha. Mas, como vocês sabem que eu gosto de fazer loucura, a gente vai abrir uma caixa aqui, alguma, pegar algum inscrito no aprimoramento. E com 3 a 5%. Gabi, você escolhe a skin. Não seja uma muito cara porque aí fica difícil, hein? Tenta pegar aquela Karambit Doppler aí. Tá. Essa aí mesmo. Vou pegar uma Karambit Doppler com 5% então. Vai dar... Eita! Car... 10 chances. Beleza. Se a gente vai ripor. Eu sou pesado já, hein, Gabi. Certeza que é indireto? Não quer abrir umas caixas? Tinha. Hã? Vou abrir umas caixinhas. Dá, passa a calma. Até 4. Tranquila. Abri 3 bumbum. Você pode abrir 3 vezes o bumbum, então. Cara, eu faço essa piada com todo mundo, cara. O pessoal vai falar, ah, tá fazendo piada porque é mulher racista, machista, terrorista, alienista. Não, eu faço piada com todo mundo. Ah, não. Só tu que ganha isso, velho. Olha isso. Mano, o dia que eu conseguir fazer um profit, pelo menos de um dó nessa caixa, filho, tá maluco? É, pede pro Selin, cara. O Selin só profita nessa caixa, filho, desgraçado. Qual? Ó. Abre o Master Hair. O Master Hair. Aqui eu acho que você tanto ama. Odei essa caixa. Eu fiz 5 bumbum falando mal dessa caixa. Aí eu abotei e falei, tá ligado? Nossa, nego tira muita coisa aí. Ó, deu bom. 8 dólar. Caraca. 8 dólar, que evidente. Ah. 1,85. Bom, abre aquela lá em seu walker aqui. Aquela de 10 dólar lá em cima. Abre duas dela. Essa caixinha dá muito bom, velho. É, vi uma Phantom Disruptor de 64 dólar. Ah, não. Veio mal. Vi uma comemoration agora. 20 dólar. Ela é uns 11 dólar. 33. E caralho! 7, porra. Nossa! Qual que é a caixa? Ah, porra! Ah, abre 4 Coffindance. A de 4, quantos sobe? Precisa. Aquela ali é de 4,39. Em cima, Coffindance. Ah, tá. Essa aí. Isso, abre 4. Mano, tem gente que já tirou outra Violet nela. A Faustão. Essa nova é 10 dólar. Olha ali, eu até emparo. Ah, para, nem fudei. Ah, não, mano. Eu vou embora, na moral. Guys, pra quem tá vendo a Gabi pra esse show aí, vocês não viram a conta da Gabi. Eu vou mostrar a conta dela, que ela abriu 12 mil caixas já. Ela droga isso em 100 dólar e vende o Profit, tá? Então, é a pessoa que mais profitou e mais ripou no seu celular até hoje que eu conheci. Beleza. Mentira que tem um francese lá que rica pra caramba também. Na verdade, ele profita mais do que ripou, mas beleza. Qual? Abre a Fenha. Fenha é muito boa. Abre uma só. Abre o quê? Aquela aí. A Fenha, do lado da bumbum. A Fenha. Bora ver, bora ver, bora ver. Eu odeio essa caixa, é a caixa horrível. Essa caixa já, nossa, fortaleceu tanto. Não é muito fácil. Pra mim, na minha conta, ela só vem 15 Raiden de velho. Abre o quê agora? Ah, Pedrinho, Lack e a boss. Abre duas. 13 dólar. 13 dólar, tipo, sempre vem Profit, né? Tipo, Cyrex. Aí vem uma... Mech Indústrias e uma... E o dia que eu peguei uma... É P2 mil. De 12 dólar, mano. Existe? Existe, acredita? Caraca, meu, sem se passar, assim. Ó, quase pagou. Abre dois modos rápidos dela. Como é que dá bom? Nossa, dá muito bem. Opa, é. Caraca, dá bom. Abre o A1, estamos no prejuízo. Não é, bora. Abre quatro A1 da... Vamos ver. Abre da A1, AK-47. Abre três. Quatro. Quatro. Vai, vamos lá. Se vier em duas, nossa, dá muito bom. O pau dessa caixa aí, que é, tipo, 50-50. Daí, pode vir mais uma dólar. Teve um inscrito que abriu e veio quatro, velho. Ele fez 200 dólar. Então, você acredita? Eu peguei e abri cinco dela. Veio três. É muito profissional. De 20 dólar. Deu 57 dólar. Seria um azar que veio barato ainda. Sim, mano. Ah, a primeira vez que eu abri foi o 67 dólar. Ela? Abri só mais duas. Tem uma outra que é boa da M4 também. Véio. É, dá ruim. Ah, passou. Caralho. Não tenho forte nessas caixas. Não tem pra seguir aquelas duas. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui é boa. Mas ela paga? Pode vir até 500... Até 200... Achei 250 dólar. Caralho, mas deve ser difícil. Ganhou uma? Não. Nossa, passo... Nossa, dá um lote quando isso acontece. Poupa, veio uma e foi boa. Abriu uma do rápido mesmo. Caraca, bota contrata. Bota contrata. Bota contrata. Decidiu que fez baratinha. Já fez contrato high tier, Gabi? Oi? Já fez contrato high tier? Não. Tem uma coisa arriscada. Ah, primeiro que eu nem gosto de contrato. 23? Nossa, eu tô no internando. Odei fazer contrato. É um bagulho muito arriscado. Exatamente. Aí, faz só essas aí e para. Aí, tá bom, tá bom. 30 dólar vai vir 110. Ei. Caralho, que boa, mano. Tá bom, mas... Vocês já estão no profit, não. 140... 250. Tá, tá no profit. Tá, no profit de 40 dólar, porém, bota. Beleza. Vai em caixas. Abre a... Abre 3. 3 da Lomansk. Vê o que que dá. Lomansk. Lomansk. Ela é muito 50%. Eu vi uma skin de 1 dólar, eu vi uma skin de... Exato. Pra mim, só ganho o Basilisk. Essa... Aquela ali de 4, sei lá o nome dela. Ó, deu bom. Ah, e você não, né, mano? Só o SEGA, Hyperbit. Você vai vender mil contos, quer ver? É que a Gabi não assiste os vídeos, cara. Você não viu o profit que eu fiz na conta do Lucas nessa caixa aqui. É que você não assiste os vídeos. Tá maluco. Essa caixa aí, ela não me odeia. Tem que aprender mais com o Pandão TV. É igual um bookcase. Tem que me assistir. Boa, deu bom. Aí você aprende a abrir. Ó, deu bom de novo. Um 4,5 profit. É igual você aquele dia na cover, que você começou a postar infinitamente na cover. Tá ligado, né, rainha da cover, vai. Agora deu um. Passa. Ah, não sei que nem é com muita dólar essa caixa. Deu bom. Então. É. Deu bom. Até mais ou menos. Temos 8 dólares. Abre aqui a barra? É, vai. Agora vem. Não, não, não. Abre aquela CSGO ali, ó. Modo rápida. Qual CSGO? Aquela CSGO. CSGO.com? É. Abre em modo rápida. Mais ou menos. Tá. Profitamos, mas eu não tô feliz que esses itens aqui, não. Beleza. 3,7,9. Vamos. Quanto são 40 dólares? Caixa de faca? Que é boa de faca? Vamos, abre o minha. Não, foi duas. Não, mas só. Foi duas. Duas. Vai vir pra gente uma boa de marble fade. E carambit. Hum, não, carambit mesmo. Ai, boa, falei que havia carambit. Quantos? 400? Ah, tá bom. Nossa, deu bom até. Vendi. É. Vendi essa. Vamos abrir mais uma. O problema é que veio uma boa... Vamos abrir uma mágica. Vamos abrir uma mágica. Mexe que não compensa abrir uma, mas bora. Nossa, para, para, para. Ah, passa, 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 passa. Caralho, mano. Quase deu muito bom. Mexe que não compensa abrir uma. Mexe que é uma caixa que você abrir mais de uma. Então abre duas. Abre duas. Duas? Duas. Essa luvinha aqui é God. Tô sentindo, mano, que vai vir... Pode God. Sem dó. Uma desert. Para, feed. Para, não, feed. Para, não, feed. Caraca, se você ganhar seu kit, vai. Na moral. 170, para, feed. Mais três? Mais duas? Bora mais duas. Nossa, quando eu botar de novo 135 dólar. Vou abrir duas dólar. É melhor que a hype que nem foi essa aí. Opa. Ó, essa desert pode virar sem dólar. Mais de uma vez em 20. Espá. 17. Mano, tem alguém flodando mexim, cara. Quem tá flodando mexim, porra? Bora lá. 45 dólar. Abre, Nightwalker. A primeira lá em cima. Quatro? Abre uma só. Uma. Só a minha. Aí a gente tenta pegar a carrabara. Alguém. Só pra ficar vivendo. Para, 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 para. Desilusão. Bora, 34 dólar. Vamos lá, vamos lá. Abre quatro dela. A carrabara. Alguém. Nossa, se você configa uma dessa, velho. Nossa, essa arma é tão linda. Abre uma onda rápida. Abre uma onda rápida de novo. Abre uma normal. Tinha uma chance. É difícil, é muito difícil, cara. Caraca, como que aquele cara conseguiu? Ele abriu cinco só. É, deve ter aberto mais, certeza. Mas é, aquilo é forte, né, mano? Ele pode ter... É, acontece. Tem a... Tem a Patiemi do canal que abriu uma Desert Eagle Blaze. A um veio a vez. Não, não foi na unha. Ela veio na outra. Tenta ver se a criada Lightning Strike a unha tá on. Que ela... Mano, eu acho que essa única caixa é a win boa pra caramba, velho. Não, a Dakar é boa também. Tipo que dá muito bom, velho. Ah, a Dakar também é boa. Não sempre hoje. Tem gente que rirpa nessa caixa. Fora do ar. Ah, tá. O fim do caramba. O 85 dólar, 85 dólar. Esses... 3 dólar? Esses 2 dólar? 3 dólar? Ele vai fazer uma luva. Faz igual eu. Consegui uma luva com 4 dólar. Na verdade, ela ganhou uma luva com 4 dólar. E copiou. Capa. E tirou o ganho com 7. Ali, ó. Nossa, mas você vai bem na minha cara aí e você tá ferrando. Não ganha nunca. Duvida? Duvida. Tá bom. Calma aí. Essa. 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 Vou deixar só no saco. Essas três eu faço um contrato aqui pra pegar uma coisinha melhor, ó. 1, 2, 3, pay. Beleza? Ah. Aí eu venho aqui no aprimoramento, pego o Gloves. Aí eu selefando aquela luva lá, que foi essa daqui. Aí eu coloco os ar-saldo. Aí eu coloco aqui 5%. Pronto. Quase. Caraca, se tivesse tudo ali, você ganhava. Não ganho. Já ganhei. Vou ganhar de novo. Eu ganhei de primeira, mano. Eu também ganhei de primeira aquele dia lá. Só que é... É... Praticamente é cagar muito. Vai vim, vai vim, vai vim. Opa, agora é vim. Não ganhei nada. É vim na última. Bota logo tudo. Não. É emoção. É que dá bom. Ai. Caraca. Caraca. Só pode fechar o olho e comemorar, já tem ele. Vamos ver, hein? Ah, não. Freio. Você tem uma rua. Caralho. Freio. Caraca, aquela caramba. Deixa ele ver meu doll. Ah, é. Ganhei no contrato. Nossa. Mano. Mano. Mano, se você tirar isso aí, mano, eu te dou mil contos. Ainda bem que... Essa lua é muito linda. Vamos ver, mano. Vocês estão não terminando aqui, guys. Vou terminar o vídeo, tá? Gente, terminamos o vídeo aqui da Gabi, tá? Mas é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva com um recado aí, Gabi. Nada, 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 nada. E Gabi, eu roubou, mano. Comigo é só hippie, pai. Ah, só hippie? Olha o inventário dela. Guys, quem for depositar, utiliza o código de um amigo aí. Top, é isso. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.